Bom, em relação ao Ganso, eu acho que o que afeta ele realmente foi a contusão, né? Que ele ficou um tempo parado, que agora está se recuperando. Problema de contrato, ele tem pessoas que decidem isso, todos eles têm. Então ele, e agora ainda mais ele foi convocado, então ele tem que cuidar da parte física dele e para se apresentar bem na seleção, né? Não, não, o Ganso não, o Ganso está fora, o Ganso não treinou, está fazendo a recuperação da parte muscular, que é o mais interessante agora, o que nós queríamos, e ele também aconteceu, já foi convocado, isso que era importante demais, agora ele tem que se recuperar para jogar na seleção.